Estrelas do cinema espanhol se manifestaram contra os conflitos recentes agora na faixa de Gaza. Em uma carta aberta que foi enviada a vários veículos de comunicação da Espanha, atores como Javier Bardem e Penélope Cruz condenaram os bombardeios entre forças israelenses e o movimento de resistência islâmica Hamas. O diretor de cinema Pedro Almodóvar também apoiou o apelo à comunidade internacional. Eles classificaram as mortes dos palestinos como genocídio e pedem também por um cessar-fogo imediato. Na carta, os astros ainda sugerem que a União Europeia condene a ação israelense.